Música Muito boa noite Olha que alegria, Luciana Olha, pra mim é um prazer estar aqui em Portugal É um prazer estar aqui em Portugal Participando dessa festa tão linda Nossa, Sérgio Prazer é todo nosso em receber um comentador e lindo Ah, pá Você que é linda Você que é linda Mais que demais Você é linda, sim Onda do mar tomou que bateu em mim Isso fez-me lembrar assim um poema Acabei de cantar Bom, mas estamos aqui para homenagear o desporto E o desporto? Isso E as nomeadas para melhor desportista feminino são E para saber mais sobre famosos, celebridades, TV, reality shows e novelas Se inscreva aqui no nosso canal ou acesse nosso site www.ariarvip.com.br Nesta área quem é VIP sempre aparece E aí E aí E aí E aí